Oi pessoal, bem-vindos de volta, eu sou a Gabi, eu moro na Arábia Saudita e hoje eu vou mostrar pra vocês as 5 coisas que eu não gosto sobre morar aqui na Arábia Saudita A primeira é a Hora da Reza A Hora da Reza é um horário muito chato, porque tudo fecha Pra quem vem de uma cultura onde tempo é dinheiro, a gente não quer perder tempo Ter que ficar esperando um lugar abrir ou tá fazendo uma compra e ter que sair do lugar esperar abrir de novo meia hora pra voltar, pra terminar o que tava fazendo é muito chato, que atrapalha o andamento do dia a dia Outros países muçulmanos, eles têm as Hora da Reza igual aqui A diferença é que eles não fecham nada durante a Hora da Reza Então a vida segue normal A segunda coisa que eu não gosto de morar aqui é o calor Meu Deus No verão a gente tem 45, 50 graus E é muito quente E uma ilusão que eu tive é que, ah, por ser um lugar quente provavelmente a baia, que é aquela roupa que a gente tem que usar ela vai ser de um tecido assim que não esquente Mesmo a baia de tecido leve é um calor infernal Imagina, você tá com uma roupa e tem que botar outra por cima nos 45, 50 graus da vida das Arábias Porém, uma coisa boa é que todos os lugares têm climatização Então tem ar condicionado em quase tudo Daí durante o verão não dá pra fazer muitas atividades ao ar livre porque é muito calor A maior parte do ano a gente passa calor aqui na Ará A terceira coisa que eu não gosto daqui que eu gosto, mas não gosto que é a baia A baia, aquele vestidão preto que a gente tem que usar por cima da roupa Ela tem vantagens porque assim, você não precisa muito se preocupar com o que você está vestindo Qualquer coisa que você botar, bota a baia por cima e você pode sair na rua Eu sempre falo, dá pra ir no shopping de pijama que ninguém vai saber Tem muita gente que se expressa pelo jeito que se veste Isso morre um pouco porque, claro, você pode usar uma baia colorida Eu tenho uma baia de bolinhas, tenho uma amiga que tem uma baia de flamingos Então tem umas coisas divertidas aqui nas abaias Mas acaba sendo um padrão, todo mundo parecido, todo mundo igual Eu não me importo em não poder usar short, não mostrar o corpo Isso aí pra mim não é importante Mas a parte prática da baia é a que me incomoda Por quê? Geralmente a manga é longa Então se você está comendo, você vai buscar alguma coisa na mesa Quantas vezes eu raspei a baia no prato de comida Ou eu tenho uma baia que ela é fechada A circunferência embaixo é meio limitada Então eu não posso esticar a minha perna Uma vez eu quase caí porque eu fui pular uma poça d'água E eu estiquei a perna e a perna travou Quando ela arrasta no chão, subir a escada Parece a capa do Batman, que eu ando com a minha baia aberta Então quando eu subo a escada, a baia faz assim Que nem uma capa de super-herói A quarta coisa que eu não gosto muito sobre morar aqui É pouca opção de lazer Tá certo que ultimamente mudou bastante Agora tem cinema, uma vez não tinha Era proibido Agora tem shows, uma vez não tinha Mas ainda assim é uma coisa muito... Não se vê muita propaganda Ou é regional, assim Por exemplo, teve uma... No começo do ano foi a Season aqui na minha região Na minha província Teve muitos shows, teve muita coisa pra fazer Assim, naqueles dois meses foi uma loucura Tinha evento todo dia E aí acabou A gente até brinca que a melhor coisa de lazer pra se fazer Na Arábia Saudita e ir pro Bahrein, aquele outro país Porque lá tem tudo Tem festa, tem balada, tem bebida alcoólica Tem de tudo E a quinta coisa que eu não gosto de morar na Arábia Saudita É a incerteza Você nunca tem certeza das coisas que estão acontecendo De como funcionam Não tem muita informação Várias vezes, assim, eu falo pro pessoal Se você vai num lugar e ele fala que não tem solução Mas você desconfia que seja de outro jeito Que tenha Tenta ir em outra filial Com outro funcionário Que talvez a pessoa simplesmente não saiba Outra coisa sobre a incerteza Na época que abriu a carteira de motorista O pessoal tirou a carteira e tal Dois meses depois fechou Mulheres dependentes não podiam mais tirar a carteira de motorista A gente não sabe porquê A gente não sabe quando vai abrir Se vai abrir, como vai ser A gente não sabe nada, sabe? São peças de informação que você vai pegando E você vai montando o quebra-cabeça Isso é uma coisa que é muito chata daqui Que nada é certo Que nada é claro Se você vai vir morar pra cá Tenha em mente que você vai passar por situações De que você precisa reconfirmar informações Pra ver se é daquele jeito Porque se a pessoa não sabe Ela não vai te dizer que ela não sabe Ela vai te passar uma informação Mais ou menos Então, pessoal Essas foram as cinco coisas Que eu não gosto sobre morar na neve saudita Eu acho interessante Eu pelo menos ser transparente Pra quem tá vindo morar pra cá Que sim Tem coisas ruins Tem coisas boas Mas a gente consegue sobreviver Não são coisas assim Absurdas de ruins E isso também é Meu relato É minha experiência Como eu vejo as coisas, tá? Quem sou eu pra julgar, né? Se vocês gostaram do vídeo Dá aquele joinha Se não gostou Parabéns por assistir até o fim, né? E espero vocês no próximo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho